Ai, que coisa linda! Ai, vovó, é gostoso, é banana! É tão gostoso, vovó! Isso é alguma coisa engraçada na minha cara. Eu tenho uma linha de olhar na minha carinha. Olha, chamada! Amor de Deus! Meu Deus do céu! Ai, que boca! Que gostoso! Eu também já venho comendo bolachinha tão linda. Não precisa nem amassar mais banana pra mim. Ai, ele gosta! Acho que eu puxei minha avó nesse assunto. Não, eu puxei minha mãe. Ah, é a mãe também. Ih, tá ferrada! Olha, tá ferrada assim desse jeito. Uma mãe dessa, uma avó dessa... Não? Você gosta de banana? Os meus dois filhos não puxaram muito nesse negócio de gostar de banana, não. E o Caio também não gosta. Pode, chega. Acabou? Pode comer? Tá dando água na boca da mulher. A gente... Ah, ele tá fazendo palhaçada. É a titia. Tá fazendo palhaçada pro nenê. Faz bocão, tá gente? Olha que... Ele enche a boca. Sem dar, né? Tá cabelo na boca essa pessoa. E a barriga, gente. Eu adoro a sua barriga dele. Eu sou fã, gente, ou a barriga? Vai, bocão. Você vai te falar bem a barriga do Caio. Como é que é? Ah, do Caio é demais. Ele vai ser um botijãozinho. Vai, professor? Fif, eu acho que vai ficar mais agora. Não? Bom, as vocês já... Eu vou te falar bem-vindo.